Fala galerinha, beleza? Guardi aqui na área trazendo mais um vídeo aí pro canal Continuando então a nossa série aí do o que esperar de cada classe né Afinal é fácil ou é difícil de jogar Então hoje trazendo aí o druida pra nossa análise O druida é uma das classes mais completas do jogo Na verdade o druida é a mais completa Porque ele tem todas as opções aqui de especialização pra tu escolher Ele pode ser healer, ele pode ser tanque Ele pode ser DPS corpo a corpo melee Ou ele pode ser DPS a distância equilíbrio né O balance, ser um range de DPS Isso faz com que ele seja extremamente adaptável àquilo que tu quer fazer A temática do druida é aquele cara que utiliza as forças da natureza Se transformando em diversas formas e animais Pra poder cumprir o seu objetivo né Falando aqui primeiro então pessoal Da opção dele de tanque O druida tanque é o druida guardião Tu se transforma num urso pra cumprir esse papel Ele não é um tanque muito acessível pra novos jogadores Tá pessoal Porque ele tem já uma característica clássica que é o não uso de escudo Tu não usa escudo como esse tanque Afinal de contas tu é um urso né Como é que tu vai segurar um escudo Então ele é uma classe que leva muito dano E tu tem diversas ferramentas no teu repertório Pra reduzir esse dano causado sobre você E se curar Só que a quantidade de dano que entra pessoal É em spikes que a gente chama É em pulo Tu tá em 100% da vida Tu toma um hit e tu vai a 30 Tu se cura, tu se protege Tu vai a 20 Tu volta pra 100 Tu cai pra 50 Tu volta pra 80 Tu cai pra 10 Tu vai pra 100 de novo Então exige inclusive que teu healer esteja bem preparado Pra essa oscilação que o druida normalmente traz Conforme tu vai ficando melhor Tu aprende a mitigar mais Tu entende quais são as habilidades dos inimigos Que te causam mais dano E tu consegue se preparar melhor Mas tem momentos em que tu simplesmente Não tem mais habilidade nenhuma pra usar E o dano vai entrar com tudo Então saber lidar com isso é complicado E inclusive como um tanque Como teu papel é ser o líder do grupo É bacana que tu já tenha uma certa experiência Então não é um tanque assim acessível Pra novos jogadores Não é um recomendado que se tu nunca jogou WoW Ou se tu nunca fez um tanque Que tu vá brincar com o druida Por causa desse quesito aí dele Inclusive ele costuma ser um 880 Tá nas expansões Ou ele é um tanque muito sólido Ou ele é um tanque muito fraco E aí é claro que mesmo na opção de ser um tanque muito sólido Ele dá trabalho Pra tu masterizar Por causa dessa oscilação aí E tu tem que pegar bem certinho a janela De usar cada cooldown Próxima especialização que a gente vai conversar aqui Então é o healer O restauração O druida healer pessoal Ele trabalha Então na metodologia clássica De cura Que é a distância longe do grupo Observando o que está acontecendo E o healer druida Ele é bem acessível pra novos jogadores Porque ele trabalha muito de maneira preventiva Por quê? Porque ele coloca Rotes nas pessoas O que é um rote É um healer over time É um heal através do tempo Tá vendo que eu botei essa cura aqui Ela tá pingando aqui em mim Ela tá pingando no alvo Então isso te permite Já colocar curas nas pessoas Antes mesmo Delas estarem levando dano Então isso te dá Uma margem bem maior Pra se preparar Pro que vai estar vindo E é claro Tu tem curas reativas Que são curas mais fortes Que é quando o dano entrou Tu curou Então por causa dessa flexibilidade Que ele tem Tu consegue sim Se adaptar a muitas situações E torna o druida Um healer bem convidativo Mesmo pra quem nunca jogou o jogo Ou pra quem nunca Jogou de healer antes Tu consegue se preparar legal E tu consegue ter um bom desempenho Já desde o início Pra masterizar o druida É claro Tu vai ter que ir pegando Exatamente quais são os momentos De tu colocar cada cura Como que tu espalha Quando o dano é muito alto Como que tu reage Quais as tuas habilidades Pra atenuar mais dano Quais os hotes Que tem que estar em cada pessoa A todo o tempo Quais que tu pode deixar mais soltos Tem bastante estrada pela frente Mas é mais acessível Logo de primeira viagem Tá? Indo agora pros DPSs aqui pessoal Primeiro a opção corpo a corpo Tá? Que é o Feral Tá? O Feral tu se transforma em um felino Né? Num tigre Num leão Enfim Depende da tua raça E tu vai lá no corpo a corpo No melee Tá? Bater Então tu tem que estar na cara do inimigo Aqui pra dar teu DPS Esse cara aqui historicamente É um DPS difícil de ser masterizado E difícil de começar a jogar Porque tu sempre tem muita coisa Tu tem muita habilidade pra usar Tu trabalha com pontos de combo Semelhante ao Ladino Então tu tem habilidades que carregam Os seus pontos de combo até 5 E tu tem habilidades que consomem Esses pontos de combo Que são as finalizadoras Que dão o DPS propriamente dito Mais forte E tu tem habilidades que potencializam O teu dano Então tu tem que estar sempre Gerenciando isso Além disso Tu também tem sangramentos Que tu tem que gerenciar Que estejam lá no alvo Sempre causando dano Tu tem efeitos negativos no alvo Tu tem efeitos positivos em ti Tá? Tudo isso tem que ser gerenciado De maneira junta Tá? Em conjunto Pra tu dar um DPS bom Tá? Se tu começar a falhar A deixar os efeitos negativos Caírem do alvo A errar tua rotação A não finalizar quando devia A não juntar todos os pontos de combo Que deveria Pra usar uma certa habilidade Teu DPS é extremamente prejudicado Então esse aqui é um cara Que tu tem que ficar longe Se tu nunca jogou o WoW Tá? Tu vai aprender a jogar com esse cara Quando tu já tiver experiência Com outras classes Já conhecer o jogo Aí tu vem pra cá Esse cara aqui Normalmente O desempenho dele é bom É de bom pra alto Só que o problema É que ele é bem mais difícil de jogar Que a maioria das classes Inclusive em expansões passadas Por exemplo Na Legion Ele era a classe mais difícil de jogar A rotação era muito frenética Então Tem esses prós e contras aí Mas é uma temática bacana aí E tu tem toda a parte de assistência Que o druida te dá Então Pra quem gosta de um desafio Esse certamente é o cara Indo agora então Pro druida DPS O equilíbrio O balance A distância Esse cara aqui Ele causa o seu dano Estando longe dos inimigos Porque tu usa magias pra bater Então tu é um range de DPS E tu se transforma Nessa forma de coruja bizarra aqui Que é o Moon King O Luniscante Como equilíbrio galera A curva de aprendizado É bem mais fácil Que é do Feral Tu tem só alguns efeitos negativos Pra gerenciar no inimigo Tu tem várias habilidades Que causam dano direto ao ponto E tu tem alguns pequenos bônus Que tu tem que cuidar em ti Que vão te dando efeitos positivos aí Pra tu descarregar teu DPS A longo prazo Então normalmente É uma classe Que dá um DPS médio Ele não costuma Nem tá muito pra baixo E nem lá muito pra cima De vez em quando Ele tem uns bônus aí Que ele fica bem no topo da tabela Mas depois ele volta pra média Mas é um DPS Bem acessível aí Pra quem tá começando Como eu comentei A rotação dele é simples Fácil de aprender Normalmente tem então Desempenho de médio pra alto Aí tu consegue Então como o Druid É uma classe Que te proporciona Todas as opções De especialização Pode ser DPS Healer Ou tanque Daqui a pouco É uma excelente opção Pra tu começar a jogar De DPS Depois ver um Healer Depois daqui a pouco Ver um tanque E etc Tá galera Então Certamente As opções mais fáceis Aqui com o Druid É jogar de DPS Como equilíbrio Ou de Healer Como restauração Tá As outras duas aqui Que são corpo a corpo São mais difíceis E se tu é iniciante Tome distância Beleza galerinha Pra aprender a jogar Com cada um Desses caras No detalhe Vai nas minhas Playlists do canal Como bater D Como curar D E como tankar D Vai ter vídeo lá Sobre todas as Especializações Do Druida No detalhe Quais atributos Escolher Quais talentos Escolher O que cada habilidade Faz E qual a rotação Que tu tem que usar Tá Então Só curtir Aí no canal Vai ter Tudo que tu precisa Pra despontar Com a especialização Que tu escolher Caso tu queira Ser um Druida Beleza galerinha Por esse vídeo Era isso Deixa o teu gostei Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Segue a gente Lá no Insta E no Facebook Se puder Dar aquele apoio extra Galera E virar membro Do canal Ajuda a gente Pra caramba Vocês não tem ideia E é claro Peças e acessórios De informática Só desistir Info Loja oficial Aqui do canal Seu PC Gamer É com a gente Entregamos Em toda a região Sul do Brasil Beleza galerinha Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau